É, nem tudo é pra sempre, nem o sorriso, nem o problema, tampouco a quarentena. E aos poucos a orla que você considera a mais linda do Brasil vai voltando à sua normalidade. Assim como o centro que ressurge com o tão aguardado vai e vem dos carros e os sonhos e propósitos agora bem mais planejados começam a tomar as ruas e avenidas da cidade que estava calada. Agora é hora de trabalhar para continuar cuidando da nossa família. Afinal, somos o China Taiwan, o restaurante da família paraibana.